Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros fazem ação em Riacho de Santo Antônio para o cumprimento dos decretos estadual e municipal. As Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros realizam operação em cidades do Cariri no intuito de coibir aglomerações e festas clandestinas. A ação em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal aconteceu em Riacho de Santo Antônio, na noite deste sábado, 19 de junho, com rondas na sede e zona rural do município, a fim de se fazer cumprir o decreto em vigor estabelecido pelo município e estado. De acordo com o Major Figueiredo, as ações continuarão nas cidades do Cariri de forma ostensiva.